Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista com o aprovado. Hoje o nosso papo é com o Guilherme Cabral Neto, ele que foi aprovado no concurso do DEAF de Santa Catarina em 22º lugar pra gente, penitenciário. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, parabéns pela aprovação e obrigada por aceitar o nosso convite pra bater um papo aqui com a gente hoje. Obrigado a você. Obrigado a você. Pra gente dar início, Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, qual que é a sua idade. Eu sou natural aqui de Florianópolis, tenho 33 anos, trabalhei minha vida inteira aí, basicamente, em instituições financeiras, na área comercial. Hoje estou trabalhando numa empresa de biotecnologia, onde a gente desenvolveu uma metodologia pra combater, uma solução pra combater o Covid, né, mais voltado pra empresas, então a gente está contribuindo bastante aí no cenário do nosso município, do nosso estado, pro combate ao Covid, então estou bem feliz. esperando o meu curso de formação, que vai iniciar, teoricamente, dia 10 de julho, né, o último comunicado que a gente teve, depois da última suspensão, era do retorno dia 10 de julho, mas até então a gente não teve nenhuma informação em relação a isso, e estou bem ansioso, aguardando, aguardando aí a oportunidade de ingressar. E aí você é formado em que área? Na faculdade? Sou formado em administração, me formei em 2012, atuei na área de negócios, na área comercial de banco, sempre utilizei minha formação, mas, enfim, acho que agora, de fato, creio que eu encontrei, né, me encontrei profissionalmente, digamos assim, vou me encontrar, né, a partir do dia 10, acho que iniciei uma nova jornada na minha vida. E por que que você escolheu, então, essa área policial? Então, na verdade, eu sempre gostei, né, dessa questão da área policial, sempre tive mais afinidade com a parte de investigação, sempre gostei de, sempre tive um, eu tenho um perfil muito analítico, né, de analisar as informações, de fato, juntar as peças do quebra-cabeça e formar uma, para uma tomada de decisão, para tirar uma conclusão de alguma coisa. Então, eu tenho um amigo meu, ele é policial desde 2009, né, então, acho que ele foi a minha maior inspiração, né, ele é policial militar aqui no estado, então, acho que a partir dele eu comecei a me interessar um pouco mais, né, então, fiz um concurso em 2014, bati na trave, na verdade, já tinha feito diversos concursos quando eu era mais novo, né, principalmente, fiz, acho que, uns dois concursos para o oficial de Santa Catarina, mas, na época, ele não tinha nível superior e não tinha a proporção que tem na carreira hoje, né, não tinha a mesma remuneração, enfim, teve uma reformulação na carreira da polícia militar durante esse tempo, né, então, eu não sabia a importância do cargo, enfim, fiz vários concursos até chegar e passar nesse, de certa forma. Mas e esses outros concursos, então, de onde veio a sua vontade? Então, na verdade, eu já fiz vários concursos, né, já fiz alguns concursos, mas eu nunca tinha estudado, fiz para algumas empresas, fiz para a Eletro Sul, aqui, que é uma empresa voltada para a parte de energia, fiz para alguns cargos do governo também, mas nunca tive um foco, assim, em concurso, né, sabe, eu nunca, eu não tinha consciência, de fato, do que eu queria, né, só depois que eu comecei a trabalhar no banco, comecei a me situar profissionalmente, entender o que eu queria fazer, e depois disso, que eu comecei a olhar o concurso com outros olhos, né, acho que o primeiro concurso que eu fiz, que eu estudei um pouquinho, foi a Polícia Civil em 2014, Polícia Civil de Santa Catarina, um concurso que tinha 80 questões, eu fiz 54, ou 56, não me recordo, e precisava fazer 60 para passar, então eu estudei, acho que, dois ou três meses ali, e, enfim, a partir dali, eu comecei a ter uma perspectiva, né, eu comecei a ter interesse em fazer os concursos, acho que depois desse, ainda teve um concurso para o DEAP, ou para o DEASE, que é o sócio-educativo, e teve um para PM também, que eu não fiz nenhum dos dois, entendeu, porque eu estava muito bem no banco, estava evoluindo na minha carreira, progredindo na minha carreira, mas eu sabia que eu ainda ia fazer, eu queria muito, né, mesmo tendo estudado pouco naquela época, eu queria muito, mesmo assim, então, a minha maior inspiração para as carreiras policiais foi o meu amigo, o Damasco, que é policial militar. E aí você teve, então, que conciliar o trabalho com os estudos para o concurso público. É, basicamente, a minha história com o concurso, ela começou em 2017, né, eu fui morar, em 2016, eu fui morar em Natal, passei um ano em Natal, minha mãe mora lá, professora universitária, funcionária pública também, professora do UFRN, passei um ano em Natal, e voltei para Floripa em 2017, tá, então, a partir do momento que eu voltei para Floripa, eu me vi num cenário que, ou eu voltava, para a iniciativa privada, ou eu estudava para os concursos, e eu já estava me preparando para fazer um concurso lá, que era o Bombeiro do Rio Grande do Norte, mas eu acabei não fazendo. E quando eu voltei para Floripa, eu comecei a estudar, então, eu fiquei oito meses, em 2017, eu fiquei seis meses, aproximadamente, só em casa estudando, eu não saía, eu não falava com os meus amigos, eles sabiam que eu estava estudando, então, eles não me procuravam, eu também não procurava eles, não me relacionava com ninguém, eram só os meus estudos, e eu ia para a academia. Então, foi um ano de, acredito que foi ali que eu construí minha base, minha base de conhecimento, foi um ano, acho que acredito, foi o ano mais importante para os meus estudos, e foi nesse ano que eu fiz a Polícia Civil de Santa Catarina, e foi um concurso que eu estudei bastante, eu fiz 77 pontos para a gente, o último colocado passou com 77 pontos, e eu fiquei em 1929, foram 1.900 para a próxima etapa, então, foi uma, digamos assim, uma experiência bem frustrante para mim, porque eu queria muito, eu sempre quis, na verdade, a Polícia Judiciária, esse era o meu objetivo, então, eu não entendia como eu tinha estudado tanto, e não tinha passado, sendo que eu estava preparado, eu conhecia a banca, de certa forma, era um concurso do meu estado, uma banca do meu estado, tudo favorável para eu passar, enfim, mas foi, acho que a minha primeira, antes disso, eu tinha feito um concurso no Mato Grosso do Sul também, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, para Escrivão, tomei um pau nessa prova, não estava tão preparado, estava começando a minha preparação, mas para a Civil de Santa Catarina, eu fui bem preparado, mas, enfim, não deu, hoje eu entendo por que que não deu, e eu entendo, enfim, a gente vai falar desses erros e acertos aí, durante a sua trajetória, então, sim, então, você disse que foi bem radical nessa parte de sair, aos finais de semana, e com os amigos, né, na verdade, foi uma opção minha, né, eu quis realmente, de fato, me preparar, logo que eu comecei a me preparar, já saiu o edital do concurso, e eu tive como uma coisa muito importante para mim, naquele momento, talvez a coisa mais importante da minha vida, né, por isso que eu decidi focar, então, eu mesmo optei por ficar em casa, para estudar, e eu construí uma base de conhecimento ali, né, eu digo que, para uma boa preparação, esse é o meu ponto de vista, né, cada pessoa é individual, né, cada pessoa tem o seu, a sua maneira de estudar, mas, para mim, uma boa preparação, ela consiste em construir uma base de conhecimento, lapidar essa base de conhecimento, e conseguir mensurar, né, essa evolução, então, eu acredito que, sem saber, aquele ano, eu construí a minha base de conhecimento, e contando com essa base, então, você estudou por quanto tempo direcionado ao concurso do DAP de Santa Catarina? Então, para o DAP de Santa Catarina, mas, assim, como eu vou te falar, eu passei em 2017, seis, sete meses estudando, trancado em casa, 2018, eu estudei também, mas não com a mesma, com o mesmo afinco de 2017, né, porque eu já tinha uma base de conhecimento, então, fiz algumas estratégias, né, eu fiz, acho que o ponto mais importante da minha preparação, foi o curso de português que eu fiz, eu fiz um curso de português, né, ele me ajudou a desenvolver, enfim, o meu português, hoje eu, o DAP eu gabaritei o português, né, e eu não fiquei estudando português, entendeu, porque depois que eu peguei a base do português, eu só ia lapidando e relembrando algumas coisas que eu tinha mais dificuldade, eu estudei em 2017, uns seis meses direto, 2018 eu estudei aleatoriamente para os concursos que eu fiz, e para o DAP em 2019 eu estudei só um mês, tá, para esse concurso efetivamente, mas eu utilizei uma estratégia, na verdade eu parei com, eu quebrei um paradigma, né, que era a preguiça mental, eu queria há muito tempo fazer uma coisa que eu sabia que ia dar certo para mim, eu fiz e deu certo, eu, para mim não adiantava ficar vindo as videoaulas de novo, porque eu já tinha visto, sabe, eu construí um caderno de questões, né, eu construí um caderno de questões, onde eu fiz, por exemplo, o meu caderno de penal, ele tinha 300 questões, então eu peguei o edital, verticalizado, né, e comecei a botar cronologicamente a sequência, né, do que caía, do que vinha no edital, com aquele caderno, e eu fiz ele quatro, cinco vezes, as mesmas questões, porque a essência do conteúdo, ela está ali, sabe, principalmente para a banca, como é a FEPES, que é uma banca que é mais letra de lei, ela não te pede jurisprudência, apesar de ter uma ou duas questões de jurisprudência, ela não traz uma linguagem tão rebuscada, também, sabe, como outras bancas trazem, entendeu, então como que eu fazia, eu ia lá, fazia as questões, os pontos que eu tinha mais dificuldade, eu voltava no meu material escrito, voltava nas videoaulas, né, e verificava os pontos que eu não sabia, para de fato estudar o que eu não sabia, porque, por exemplo, alguns assuntos como, vou falar de direito penal, lei penal, não tem lei penal no espaço, pô, é um assunto que eu não preciso ver videoaula, e que eu não preciso fazer exercício, porque eu já sei, é fato, entendeu, agora tem outras questões, por exemplo, que eu não, a parte especial do código penal, dos crimes, foi uma parte que eu já não domino muito, então, como penal eram só cinco questões, eu não foquei tanto nessa parte, acho que caiu uma ou duas questões, de crimes, no meu próprio diálogo, não me recordo, entendeu, e eu fiz isso aí, criei uma estratégia também de simulados, eu fiz muitos simulados, todos os simulados que, na verdade, basicamente foram os cadernos de questões, e os simulados, eu criei uma estratégia, eu tinha certeza que eu ia fazer no mínimo, 77 pontos nessa prova, eu criei uma estratégia, eu dividi português e raciocínio lógico em um bloco, então, português eu tinha que fazer 12 pontos, raciocínio lógico eu tinha que fazer no mínimo 8, então dava 20 pontos de 25, acho que é isso, 20 pontos de 25, eu acabei fazendo 15, eu fiz 23, nessa prova, então, direitos também eram 20 pontos, e eu tinha que fazer no mínimo 15, alguma coisinha, eu fui trabalhando por blocos, e fui corrigindo os meus erros, sabe, acho que esse foi o grande diferencial, de otimizar o tempo em relação aos outros concursos, a tudo que eu tinha feito anteriormente, iniciava um novo, saiu o edital de um concurso, eu ia lá, acelerava o meu estudo, e revisava de novo, ia as aulas, fazia o material escrito, entendeu, então acho que esse foi o grande diferencial, foi que me projetou, né, lá para cima, eu já sabia que eu ia passar nesse concurso, eu tinha certeza que eu ia passar nesse concurso, eu conheço muito bem a FEPES, já fiz, já tinha feito aquela prova em 2017, já vim estudando, o perfil da banca, e eu estava brigando, porque eu queria passar nas cabeças, né, se eu tivesse organizado um pouquinho mais, né, esse meizinho de estudo, é claro que eu estudei um pouquinho, sabe, ao longo de 2019, não vou dizer que eu estudei só um mês em 2019, é isso que eu ia dizer, então você ficou um mês fazendo só questões, mas claro que você tinha a base de antes, né, e com certeza, se eu não tivesse passado aquele tempo todo em 2017 estudando, o período de 2018 estudando, eu não teria passado, entendeu, é isso, com certeza não foi, o 2019 não foi o fator que me aprovou no DAP, com certeza é a minha bagagem que eu trouxe dos outros anos, E aí você considera que estudava então quantas horas por dia? Ficava quanto tempo fazendo essas questões? Depende, eu não marquei no relógio, sabe, quando eu estudei em 2017, eu fiz uma planilha de estudos, eu marcava horas líquidas, eu tinha um reloginho que eu deixava do meu lado, então assim, quando eu perdi o raciocínio, eu parava o tempo, quando eu ia no banheiro, eu parava o tempo, retomava, eu fazia horas líquidas, né, dessa vez eu quebrei um pouco essa dinâmica, na verdade eu quis ser mais produtivo e transformar esse conhecimento em qualidade, sabe, não em quantidade, eu consegui ter qualidade e quantidade em 2017, no meu estudo, mas dessa vez eu consegui ter mais qualidade, eu consegui de fato corrigir o que eu não sabia, estudar o que eu não sabia, foi o meu diferencial, aprender as coisas que eu não sabia, porque as provas que eu já vinha fazendo, eu acertava em média 60, 70% das questões, então eu tinha que subir um pouco disso aí, e para subir isso eu tinha que corrigir as coisas que eu errava, e foi aí, foi nisso que eu foquei, sabe, mas com certeza, 2017, 2018, foi onde eu construí toda a minha base de conhecimento, lapidei minha base de conhecimento, e eu usei uma estratégia para mensurar, né, em 2019 eu foquei muito mais em mensurar, em ver o que eu sabia, o que eu não sabia, para ir bem no ponto, sabe? Então o que você considera erros que você citou aí na sua preparação? Eu acredito que eu, talvez eu tenha me prendido muito na questão de ficar assistindo videoaula, de não fazer os simulados antes de ter revisado o conteúdo todo, sabe, de não ter acelerado um pouco o processo, no sentido de, bom, eu tinha lá minhas videoaulas, eram 10 aulas, eu tinha que assistir todas as 10 aulas, entendeu? Então não analisei antes as provas, talvez os exercícios, sabe? Eu acredito que se eu tivesse, se eu tivesse, a partir do que eu fiz em 2017, né, se eu tivesse feito mais simulados, né, para os concursos em questão, negligenciava algumas, fiz alguns concursos, tá, em 2017, 2018, em 2017, 2018, 2019, também fiz dois, tá, então, às vezes eu negligenciava alguma matéria, entendeu? Isso foram erros, de fato, sabe, eu sempre fiz muito exercício, sempre estudei direitinho, mas eu acho que eu, de certa forma, eu travei um pouco, sabe, no sentido de, eu podia ter acelerado um pouco mais, ter confiado um pouco mais no meu feeling, entendeu? E ter ido para cima. Gastou tempo, às vezes, assistindo aulas que você já sabia o conteúdo, né? Isso mesmo, é isso aí. É isso aí. É isso mesmo. E o que você considera, então, algum acerto que foi essencial na sua preparação? Você já citou vários, né? Mas qual foi o maior? Eu acredito que eu ter ficado aquele tempo em 2017, em casa, sem sair estudando. Não se arrepende, então? Não, com certeza não. Estou aprovado agora no DAP, passei em dezembro, vou começar o curso agora, se não fosse a pandemia, já tinha finalizado o curso, já teria, talvez, tomado posse, porque passei entre os primeiros, né? Então, ó, que rápido, né? Tem o pessoal que fez a Civil 2017 que ainda está esperando, sabe? A maioria das pessoas. Então, eu acredito que foi muito importante para mim. Eu acho que é importante ter vida social, com certeza, é muito importante, ter o equilíbrio, na verdade, mas eu acho que construir uma base de conhecimento é ajudar para ter um pouquinho mais de seriedade, sabe? A gente sabe que isso não é para sempre, não precisa ficar dois, três, quatro anos trancados estudando. Eu acho que a partir do momento que você adquire uma maturidade, né? Para estudar, uma maturidade de conhecimento, você consegue ter um equilíbrio, eu acho que é até mais saudável, né? Essa prova do DAP, pô, eu fui fazer muito tranquilo, sabe? Então, as outras provas, eu ia mais nervoso, sabe? Parece que o DAP foi extremamente tranquilo, então, no final de semana, antes da prova, eu fiquei em casa, tranquilo, normal, minha rotina normal, né? Eu me preparei para a prova, eu estava bem tranquilo para fazer essa prova. Quando eu cheguei, né? No local de prova, eu folhei a prova, eu falei para mim mesmo, eu passei. Sabe? Porque eu vi, eu conheci o conteúdo, eu sabia como eram as questões. Para mim, né? Já venho estudando há um tempo, não foi uma prova difícil, o pessoal achou a prova bem difícil, tá? Então, para mim, ela não foi difícil, porque eu já, fiz várias provas durante a minha trajetória de concurseiro, né? Tomei muita porrada na cabeça, fui corrigindo os erros. Então, eu acho que o fator de eu estar bem tranquilo, de eu ter adquirido o equilíbrio, eu acho que eu me preparei esses dois anos para chegar nesse momento e estar pronto para passar nesse concurso, né? Não era o concurso que eu queria, efetivamente, mas hoje é o concurso que eu quero. O que você quer? Não, na verdade, hoje eu quero o DAP. Hoje eu não penso em outro concurso, eu já estou apaixonada pelo DAP, apesar de não ter entrado, entendeu? Hoje esse é o meu concurso. depois que eu entrar, vou pensar se eu quero fazer outro ou não, mas agora eu quero o DAP. Tá certo, então, depois você volta para contar para a gente como que está sendo a rotina, o dia a dia lá, Para a gente encerrar, então, Guilherme, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está estudando também e deseja uma aprovação, assim como você conseguiu. Sim, então, vou citar uma situação que aconteceu comigo, que foi, acho que foi dia 20, foi entre o dia 19, 20 e 21 de dezembro de 2017, que foi o dia que saiu o resultado da Polícia Civil de Santa Catarina e eu vi que o meu nome não estava na lista, então, foi um dia caótico para mim, eu chorei, eu vi meus colegas, a gente estava treinando para o DAP já, eu vi meus colegas felizes e eu estava triste, chorando num canto e dois anos depois, foi dia 20 de dezembro do meu TAP, eu estava saindo do TAP aprovado, eu sou 25, passei 25, eu sou 22 agora, então, toda aquela tristeza, toda aquela frustração, ela se multiplica, se transforma em felicidade, vale a pena, sabe, cada momento de estudo, cada lágrima, cada frustração, cada festa que a pessoa deixa de ir, cada convite que ela nega, sabe, vale a pena, tem um propósito, sabe, quando tu chega lá, assim, que tu vê o teu nome na lista, tu percebe que valeu tudo a pena, e que as coisas fazem sentido, as coisas que tu não entendia, que elas não faziam sentido, elas começam a fazer sentido, e tem que estudar para ser o 01, tem que estudar para ser o 01 da porra toda, e tem que estudar para ir para as cabeças, tu não pode querer só passar, tem que estudar para ser o 01, não tem, não tem, cara, tem que acreditar e ir para cima, esse é o propósito, só com esse pensamento que vai passar e que vai entrar. É isso, Guilherme, tenho certeza que vai animar muita gente aí na trajetória, que você sabe que não é fácil, né, desgastante, mas que o resultado é bom e ele chega. Sim, com certeza. Muito obrigada então pelas suas palavras, boa sorte nos próximos passos para você, parabéns pela sua aprovação. E para você que está assistindo então, meu muito obrigada, se você quiser assistir outros vídeos, fique à vontade aqui no nosso canal, e para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu. Tchau,